E aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast, Rúdio Landucci. Ô, meu lindo, como é que tá? Estou bem, muito bem. Como estás tu? Por que hablas espanhol? Por que hablas espanhol? Tá certo? Tudo certo. Porque o nosso convidado de hoje, como a gente tinha antecipado no último episódio, é internacional, é um cara que foi muito pedido. Muito mesmo. Porque, assim, tá metendo gol adoidado. Eu queria muito fazer, posso falar? Pode. Ele não é Flaco, não. Eu tô ensaiando isso já há um mês, cara. Já entregou o convidado. Nosso convidado de hoje, Flaco Lopes. Flaquito. Muito obrigado. Cara, muito bom poder te receber aqui. Assim, pra quem não sabe, até curioso, o Flaco já tinha pedido pra vir ao Palmeiras Cast pra mim, pelo menos umas três vezes. Pra mim, uma. Não, o pessoal, às vezes, acha que não, mas ele já tinha pedido pra mim umas três vezes, assim, me abordou aqui no Palmeiras. Mano, quando eu vou ir ao podcast e tal, eu... Não, vamos, vamos combinar e tal. E aí a gente foi postergando e agora a gente conseguiu ajeitar uma data e trazer você. É hora de te apresentar pra torcida do Palmeiras, falar um pouquinho mais de você. Legal, acho legal. Legal, acho legal, é interessante aí pra gente conhecer um pouco mais da vida dos jogadores, né? Assim que é feliz, feliz por estar aqui com vocês. Bem adaptado a São Paulo já? Eu tenho, o quê? Um ano e meio que tá aqui em São Paulo. Já tá acostumado já com a loucura que é essa cidade, cara? Já manda os caras merda no trânsito. Tá, então você tá em São Paulo. Já, 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 já muito acostumado, é, cidade muito grande, mas moro na parte tranquila, então, mas tranquilo, mas, quando pega o trânsito é fudido. É, o trânsito aqui é desesperador, cara. É, é muito trânsito. Nascido em 6 de dezembro de 2000, cara, Lopes é da geração 2000, uma geração que... tem talentos despontados em várias partes do mundo, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente, Flaco, de como que foi a sua infância lá em San Lorenzo, seus primeiros passos com a bola, tem mais alguém na família que joga também, te incentivou bastante? Boa, boa. O meu começo foi lá, como você falou, em San Lorenzo, que é uma cidade pequenininha, de uma província que se chama de Corrientes, e ele é uma cidade muito pequenininha, acho que agora somos sete mil, seis mil, sete mil. É bem pequena, sim. Então comecei a ir, lembro que um dia estava com meu pai, minha mãe, lá fora de casa, sentado, falando um pouco, e aí ia caminhando um cara que ele estava começando a fazer uma escolinha, sabe, de futebol. Aí ele era conhecido do meu pai, então falou pra meu pai se eu queria, se eu gostaria de ir pra lá, tentar, e se eu gostava, poderia ir. E aí falei pro meu pai, se você quer, mas tem que estudar primeiro, depois, aí comecei a ir, e fiquei seis meses, ou assim. Aí eu fui pra uma, fizeram um teste, que foi Boca Juniors, que foi numa cidade bem perto da minha, que se chama de Saladas. Saladas. 15 km de minha cidade. E aí eu fui com o time da do San Lorenzo. Ah, tá, tá. E nessa cidade tinha um cara que tinha jogado, acho que chegou a jogar na primeira divisão, num time lá, esportivo italiano, que é um time interessante, ele fez, tinha muitos contatos, e ele fazia testes lá. Tá. Então aí eu fui pra lá, fomos convidados com a escolinha, mas eu era muito pequeno, eu tinha acho que oito, por aí. E eu fui, foi muito bem, era das minhas primeiras experiências, foi muito bem, só que eles falaram que ia esperar um ano, pra ver se eu seguia na mesma tipo, seguia na mesma linha da progressão, e eles iam esperar um ano. E então esse cara que 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 organizava tudo o negócio lá, ele me falou que que eu comecei aí na escolinha dele, que era muito mais preparada, ele já tinha muitos muitos jogadores que foram tinha dado certo já, que tinha então ele me convidou, falou pra meus pais que ele não precisava pagar nada, que ele só queria que eu chegue lá e esteja lá com com os meninos de lá, aí foi muito bem também e depois de seis meses já foi independente de Avelhaneda e eles me levaram pra Buenos Aires aos dez anos. Aos dez anos? E esse percurso todo sempre foi de centroavante? Não, eu jogava de dez. Ah, sim. E aqui você já jogou alguns momentos assim, organizador de jogo. Eu jogava mais de organizador, era mais era mais de passe e sim, quebrar linha. muito pequenininho, eu sempre fui até acho que aos dez e nove anos. Foi muito pequenininho e magrinho assim, magro, magro sempre. E chegou uma hora que eu comecei a estirar, estirar, quase. Até os dezenove ele tinha um e vinte. Acho que até os é mesmo? Sim, dezoito, dezenove, comecei a você tá brincando. Sério, sempre foi. Tinha lá, eu tive muitos problemas lá quando eu jogava no independente que eles eles me queriam muito porque eles gostavam muito de mim. Mas se eu não conseguia jogar do ar porque era muito magro. Magro e pequeno. Muito pequenininho. Então eles falavam que um jogador que tipo assim tinha meus pais sempre tipo se você não joga aqui e você tá muito triste então vamos pra outro lugar. Procurar outro lugar, claro. Então eles falavam que nós gostamos muito só que ele tem que é um processo que ele vai a gente tem que esperar e é normal. Então aí sempre esperando. Era tipo um mecinho, né? Era um mecinho, era baixinho, canhoto, habilidoso. Só que não era tão rápido assim. Não, mas eu tô com esperança com 40 anos de crescer mais. então. Foi os 19, tinha um em sei lá. É, o caso dele foi estirar um tardio, né? Estirar um tardio. O meu também vai saber, né? É. Seu caso é mais fácil você perder uns 5 centímetros daqui pra frente. É o que aconteceu. Por isso que eu falo que eu tenho um em 71, porque eu vou perder um daqui a pouco eu fico um em 70. Mas é curioso ele falar que quando ele era mais novo ele jogava de 10, porque até eu ia te perguntar isso, né? Porque o teu Instagram tem o número 10 e eu ia falar assim, mas por que tem o 10 lá? Agora já tá explicado. O cara que me colocou aí foi Javier Klos que foi o homem que me levou pra lá pra Independiente que é uma pessoa que me acompanha sempre que até o dia de hoje ele me manda tipo, oi José me fala de José José, tudo bem? Ele fica às vezes lembra daquela jogada? Você podia fazer isso? Podia fazer... A gente dá conselho dos jogos que fez e tal aqui. É uma relação muito boa que eu tenho com ele e ele começou eu jogava ali no meio ele me começou a colocar mais de 10 e sempre joguei de 10 foi mais na... mais chegando no profissional e... e às vezes quando eu fui pra... pra jogar na Quim que eu fui um time na... na... Três Arrojos que é uma cidade também de lá que eu fui emprestado por Lanús e aí também joguei jogava mais atrás do centroavante sempre gostei de número 10 de jogar de 10 então... É engraçado que quando o Palmeiras foi contratar ele eu não conheci o futebol eu não acompanho tanto eu acompanho muito futebol brasileiro e aí o galera começa a fazer compilado de vídeos no YouTube né? Sim. Nem contratou ainda nova contratação no Palmeiras não, e você no Lanús eu vendo você muito vindo buscar a bola tanto na beirada tal e eu falei pô, esse maluco é alto ele é canhoto e ele sai da área ele deve atrapalhar o zagueiro porque o zagueiro tá marcando ele cara, onde vai esse cara mano? Aí você vai pega a bola um, dois e tal e eu falei pô, legal interessante né? E essa noção de 10 que você tinha mesmo centro centroavante você consegue flutuar né? Fazer um pensar o jogo né? Sim, sim é mais por isso que toda a vida joguei ali e foi mais no profissional que eu aprendi e ainda sigo aprendendo a jogar de centroavante então acho legal e muito efetivo pra mim todas essas todas essas coisas que eu aprendi jogando de 10 que era tipo entrar bem no jogo apoiar bem todas essas coisas de organizar um pouco o jogo legal foi legal pra mim Bom demais E como que é a base lá na Argentina Flaco? Porque aqui no Brasil a gente tem competições hoje oficiais por exemplo no caso de São Paulo do sub-11 até o sub-20 as categorias de base nacionalmente não temos 11, 13, 15 só do 17 o 20 mas tem vários torneios pelo país abrigando essas categorias lá na Argentina também assim tem competição oficial da AFA e essas outras assim criadas pra ter calendário Sim lá é mais diferente porque lá você as categorias se dividem por são divisões tipo você começa que é tipo novena a primeira categoria que você tem lá é novena depois tem oitava sétima sexta quinta quarta é os caras que estão já ou vão pra reserva que é a sub-20 tipo a sub-20 mas reserva não tem idade lá e estão que ficam liberados do time ou eles fazem contrato que é a última categoria que é uma categoria muito difícil e é uma categoria onde eu joguei muito tempo joguei lá então tem são de novena até quarta depois tem já que é mais profissional que é a reserva que seria a terceira mas é a reserva e logo profissional que é a primeira divisão depois tem quem não tem campeonato de AFA que seja afiliado que são as categorias de base sub-10 sub-12 mas são só essas aí caramba é diferente é muito diferente do nosso até a nomenclatura e também só tem tipo jogar os que jogam na primeira divisão os mesmos que jogam no torneio da primeira divisão de lá sempre jogam tipo assim todo mundo contra todo mundo só um campeonato por ano e mais nada então é é muito diferente eu acho aqui muito já faz preparar mais os meninos na hora que chegam no profissional você acha mais preparado sim acho mais legal para os jogadores de base ter essa preparação que é muito diferente que temos nós engraçado que a gente não revela tanto cara bom inclusive aqui agora chegou o Aníbal tanto cara que passou por aqui imagina talvez fosse mais organizado como a gente porque lá não tem algo como a Copa São Paulo que é um torneio que passa em TV aberta não acho que só os torneios que passam da sub-vent da reserva sim que é já lá você mesmo narrou já é o último estágio eu aqui já tive a oportunidade de narrar todas as categorias o cara vem aqui da entrevista o Luiz narrou ele desde que o cara tinha 3 anos de idade é verdade mas tem alguns meninos que jogam com o Flaco que eu narrei desde os 11 mesmo Hendrick Luiz Guilherme o Hendrick ele tem quase 11 tem vários Fabinho e Garcia desde os 13 Naves também vai acompanhando todo o processo vai acompanhando totalmente o desenvolvimento é muito louco isso o Flaco e o apelido Flaco surgiu quando? surgiu já desde pequenininho ou foi depois que teve esse estirão? não o Flaco foi na hora que eu cheguei ao anúncio eles eles tinham se a mania de chamar os magros lá na Argentina é magro é flaco é flaco é por isso então chegava lá de flaco lá tem Flaco Pastore que também é um cara que jogou no PSG jogou na seleção eu não sabia que era Flaco Pastore de chamar de colocar esse apelido de flaco que é magro e aqui o Palmeiras teve um centroavante um rolante chamado Magrão que é como se fosse Flacão cara eu não sei como é como é que como é que é o aumentativo aumentativo é sim pode ser Flacão Flacão aqui nós tivemos um centroavante nos anos 90 formado na base do Palmeiras o Magrão e depois na virada ali de 2000 o Magrão foi um meio campista vindo do São Caetano um baita volante infelizmente depois ele foi pro rival mas até lá ele jogou muita bola aqui e o Magrão era um jogador compinho elenco um centroavante bacana também cara é muito louco é muito diferente a gente conversar com o Flaco a realidade lá pô futebol argentino não precisa falar nada hoje é o principal centro do mundo é o campeão mundial eliminou o Brasil das Olimpíadas e se classificou tal mas a realidade é muito diferente né cara eu acho que o que a Argentina consegue fazer lá em comparação ao Brasil o tamanho do Brasil é admirável porque né aqui tem muito mais opção e mesmo assim a Argentina mas o que falo sempre pra todo mundo que tipo que diferença você tem do futebol argentino aqui é muito organizado é muito e isso também faz que que Abel sempre tem falado mas eu acho o mesmo que aqui os jogadores brasileiros são tecnicamente os melhores do mundo e na hora que cheguei já você se torna na realidade de os caras todo mundo controla bem todo mundo e lá tem caras que jogaram 10 anos na primeira divisão e os caras não conseguem controlar bem balão e fizeram uma carreira só de de garra de de dar tudo e e eu acho que aqui aqui um cara assim não conseguiria jogar nem um ano tipo só com garra e aqui todo mundo é todo você vai pegar um time de sei lá quarta divisão daqui e os caras jogam pra caralho mas pega time de quarta divisão que tá jogando campeonato paulista contra vocês e causando atrapalhando todo mundo todo mundo você vai na praia você vai na praia eu acho que tipo assim você vai na praia joga a bola pra os caras e os caras param com o pé lá com a mão entendeu os caras é doido pro futebol então mas isso é até curioso porque quando quando você chega aqui a gente tá acostumado com jogadores argentinos técnicos pô a gente tem aqui por exemplo o Rick que foi carrasco do palmeiras talvez um dos maiores ideias que a gente viu jogar tal mas normalmente o torcedor imagina que vai chegar um flaco e não é errado ou certo é estilo que vai chegar um flaco argentino que vai xingar o adversário que vai não sei o que e você você nesse ponto é muito brasileiro cara porque você é técnico você é um cara educado em campo você agora que você tá dando a sua tá que eu tô vendo ali você dando tá soltando a asinha agora né mas assim mesmo assim é uma como diria o Felipe Melo é com responsabilidade né é você sofria desse jeito lá na Argentina porque lá você devia tomar as pedradas mas só que você não é assim não assim tipo sempre fui igual eu sempre fui muito a educação que eu recebi é tipo de respeito eu nunca eu não gosto de eu tive muitas brigas aqui que sei lá não tem nada a ver mas eu sempre fui muito respeitoso com todo mundo então é o jeito de que eu sou assim não tem tipo assim não é que eu não tenha maldade se se eu tenho que brigar com o cara você não é bobo é claro no campo de jogo eu vou deixar a vida mas eu não sou de tipo fazer uma coisa pra te fazer mal sabe não eu não gosto de eu admiro jogadores assim cara eu acho que o cara que fica intimidando muito é que no fundo não é tão bom e ele quer equilibrar por outro jeito é tentar minar o adversário foi uma surpresa boa pra mim porque eu falei cara será que ele é um argentino mas não pelo contrário é o que você tá dizendo o máximo que ele dá uma cutucadinha ali dá uma provocadinha mas é do jogo também é do jogo e jogar forte sempre é os os últimos tempos eu aprendi aqui também é muito forte o jogo então aprendi a a ser um pouco mais forte nesse sentido mas nunca de de mala fé sabe de fazer mal mal caratismo mal maldade você teve que fazer um trabalho de força quando você chegou aqui é muito aqui o pessoal aqui fez com você é mesmo muito muito porque você sentiu que você não tava aguentando mais intensidade é tudo é legal falar isso pro torcedor tudo eu cheguei aqui com acho que 73 quilos saudade de quando eu pesava isso e agora tô nos 7 e 9 então foi muito foi muito trabalho de academia de hoje eu me sinto espetacular não é mais flaco né agora ele já tá 6 quilos 6 quilos sim mas a importância do torcedor entender que além de adaptação cultural que é o corpo também o corpo adaptar esse peço e tudo e não e jogando não é que ele parou o cara tá jogando não dá pra ele fazer o trabalho isso me machuca exato tem que ser o departamento nosso que é excelência espetacular espetacular o flaco aqui a maioria das histórias dos atletas até chegar no profissional elas tem uma uma trajetória muitas vezes vinda de família humilde com muita dificuldade passando por vários obstáculos pra você também foi assim? como é que era a estrutura da família lá tinha uma tinha uma condição legal ou por exemplo o futebol pra você acabou sendo assim uma salvaguarda sendo um recurso que ajudou a melhorar suas condições da família eu acho que eu acho que não foi tipo sim que mudou minha vida exponencialmente essa é uma realidade mas meus pais nem tinha tipo pra lá falam de tirar manteiga pra o teto entendeu? tirar manteiga pro teto é que é uma expressão nem nem sofriamos fome nem só que meu pai trabalhava muito eu tava meu pai era assim tipo trabalhava três meses que ele trabalhava em Buenos Aires ele trabalhava assim seis meses desculpa três meses talvez estava uma ou duas semanas com nós e aí de novo ele trabalhava eu ia muito pouco meu pai ele fazia o que ele trabalhava numa empresa de era tipo barco sabe pesqueiros ele pescava é sim é uma empresa grande eles tem máquinas igual daqueles seriados na tv que vai pescar caranguejo que o cara fica é tipo isso o cara fica um mês fora só que eles tem barcos diferentes um pesca caranguejo outro pesca melusa que o seu pai fazia isso ele saia meu pai trabalhava disso ela tem diferentes só que na minha cidade tipo assim só tem primária escola que lá se divide escola primária e secundária e depois tipo você não tem você termina a escola e não tem nenhuma não tem nada pra estudar lá você tem que sair na capital que é 80 quilômetros ou tem que ir no Buenos Aires ou a a solução mais fácil que as pessoas tem ou os homens também talvez tenha eles fazem um curso que é da prefeitura que é tipo a polícia das águas de lá aí você faz um curso e você dá uma libreta pra se embarcar e poder fazer esse trabalho ele vai pro lugar certo né porque pescar peixe é com nós né Luiz e também pra pra meu pai era ele ele fazia também muito esforço pra ele ia até a capital as vezes ele não tinha dinheiro pra pra o busão então ele fazia tipo pegava carona ele pegava carona caraca então eles fizeram muito esforço aí ele tinha uma vida de classe média mas o esforço que o pai dele meus pais sempre eu sempre admirei muito isso da minha família que sempre tentou melhorar sempre tentou não aceitar as coisas que a vida a vida deu pra eles não aceitavam queriam um pouco mais se esforçavam então acho isso legal aos 15 anos de idade você teve um baita de um problema né teve uma lesão no quadril e essa lesão aí te deixou praticamente sem andar é tava assim era um era nas costas nas costas nas costas o que aconteceu? ninguém tinha como explicar a lesão porque era também acho que era uma como que os caras como que deixavam um pouco tipo ah não tá jogando ele não então encostou é nunca entendi bem o que foi mas acho que pra mim foi de esse de um pouco de crescimento também de essa falta de crescimento que eu tinha ou essa não sei como falar de essa de envolver né é sim acho que foi isso que eu nem conseguia andar chegava lá no CT do do time aí eu só ficava na na fisioterapia tipo assim não conseguia fazer nada os caras falavam não tem que deixar tipo reposar você não pode fazer esforço loucura isso aí só e aí fiquei tipo três, quatro meses assim indo todo dia eu tinha uma hora de eu eu pegava um um bus pegava um metro uma hora e aí pegava outro bus até o CT eu viajava mas não chegaram a investigar a fundo o que aconteceu não, eles fizeram tipo fizeram estudos e tudo mas não tinha nada de nada de diferente nada de anormal só que era que eu tinha essa dor sabe eles nunca conseguiram e um dia assim eu tipo do nada começou a eu comecei a caminhar melhor tipo a comecei a correr e já e já passou você viu que tinha quase um metro a mais sim caraca foi do nada que ele sumiu sabe chegou a pensar em parar nesse momento cara sempre que acontece alguma coisa assim você tipo eu sempre pensava o esforço que faziam meus pais pra pra que eu jogasse entendeu e pensava tipo melhor vou estudar ou melhor vou fazer uma coisa que você tem inseguridade tem insegurança que que te vai dar um rédito na 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 posteridade eu pensei muitas vezes minhas irmãs sempre estudavam então eu pensava não vou deixar mas tipo assim na hora que você começa e você sente isso de estar de novo com os companheiros e todo dia que é um eu acho que o futebol também pra nós e pra quase todo mundo que que vive do futebol foi uma educação também porque você tem os treinadores que terminam sendo tipo seus pais porque passa muito tempo com treinadores com preparador físico então é isso eles te educam e vários falaram isso aqui né sim muitos tem muita gratidão pela bagagem que adquiriram com os treinadores até chegar no profissional e você acende ao profissional na temporada durante a temporada de 2019 2020 depois de todo esse trajeto como é que foi chegar em casa e falar pai tô subindo tô no profissional vou jogar como é que foi passar essa notícia pra eles depois de tanto esforço foi muito foi muito pra mim foi eu não acreditava o que tava acontecendo porque foi foi muito rápido na pandemia eu antes da pandemia eu tava no Lanús aí eu tava na quarta divisão que os jogadores que não sabem bem o que vai acontecer com eles aquele último estágio que você falou a última bala ou vai ou vai ou vai e aí falou pra mim que era o coordenador das bases e ele falou que tinha uma opção de eu jogar no time da quinta divisão lá ou sexta divisão não sei bem e me falou que eu não ia ter lugar na sub-20 que era melhor pra mim começar a fazer minha carreira começar a pegar experiência e daí pra frente sabe e ele me mandou pra lá e aí esse dia eu falei pra meu pai tipo assim falei pra minha família que que posso fazer ou tipo vocês que acham aí minha família sempre o que você faça tipo se você vai estar bem vai estar feliz vai pra frente e aí eu fui foi muito bem lá tuve um ano inteiro que eu fui que eu acho que foi o lugar onde eu cresci mais futbolisticamente e personalmente também eu cresci muito madurei muito e aí eu tive um ano onde nós ascendimos de divisão eu fui o melhor jogador fui artilheiro e foi muito bem pra mim e chegou 2020 que foi a pandemia e aí eu ia voltar de novo pra jogar outra divisão que que era mais legal ia voltar jogamos acho que dois jogos e pegamos a pandemia e tinha que voltar pra casa porque tava tudo fechado ninguém sabia que ia acontecer se o futebol era todo um uma loucura aí eu tava na minha casa esperando e passamos mal porque sofremos o falecimento da minha mãe então que era também um pilar pra nós era ela fazia demais de pai também que me acompanhava pra todos os jogos todos os treinos e sofrimos muito na verdade e depois disso também eu nem sabia o que ia acontecer com minha carreira se eu ia estudar nem sabia o que ia fazer sinceramente tava tipo uma situação muito ruim pra todo mundo a situação também era difícil economicamente meu pai já tava trabalhando na naquele trabalho fazia outros trabalhos assim o que ele conseguia fazia e aí lembro que um muito amigo meu da infância de sempre se enterou da notícia e me chamou ele me perguntou se eu queria ir pra casa dele se queria ficar uns dias lá pra sair um pouco pra não ficar tanto aí em casa e também eu comecei a treinar também pra eu falei vou me preparar por si acontece alguma coisa ou prefiro ficar preparado né e eu comecei a treinar uma semana aí fui pra casa desse amigo que me convidou pra sair um pouco e aí chegou o chamado do Lanús que de novo ia precisar dos caras da quarta divisão que subiram muitos jogadores pro profissional e eles precisavam talvez algum treino e isso pra gente estar preparado e aí comecei de novo comecei na quarta divisão e eu fui pra os treinos e aí eles um dia tinha que ir pra sub-20 comecei aí foi muito bem comecei também de último time sabe jogando muito pouco no último time assim e fui escalando comecei a jogar no quarto time no terceiro time no segundo time e aí comecei a jogar no sub-20 depois foi muito bem nós jogávamos só jogos de amistoso sabe e aí um dia me chamaram pra fazer futebol com um profissional aí tava muito feliz muito feliz eu pensava essa talvez seja minha última oportunidade já tinha 19 anos então vou aproveitar o máximo vou dar mil cem sim e aí eu cheguei lá com uns três caras é uma história muito engraçada aí porque os dois caras chegaram já e já chegaram jogando jogaram quase todo o treinamento e eu fiquei fora até faltar só acho que cinco ou dez minutinhos só e aí o treinador falou pra mim tipo moleque você joga de que todo conhecimento quem é você aí que o treinador nesse momento era Luiz Subeldia que no ano passado ele ganhou a sudamericana com a liga de quito e ele falou pra mim de que jogou você aí falei vou jogar de meia aí na frente só na frente e tipo assim outro pensaria não vou ficar desanimado que o Santré é o último e nem pensei só pensei fazer um melhor vou entrar e lembro na primeira jogada que foi uma bola parada cruzamento e não sei o que aconteceu que a bola ficou ali e eu só di um boleio tipo boleio golaço na primeira jogada de primeira bola um baita cartão muito foi eu acho que eu teria parado ali quando alinha as coisas é legal demais porque só acontece então nossa eu já tava com o peito inflado assim aí fez duas ou três coisas e lembro que foi muito bem ali terminamos o treino e veio a fala pra mim o ajudando do treinador e falou que que gostaram muito que eles me perguntaram se eu conseguia jogar de nove que eles sinceramente não não ia contratar ninguém porque não tinha o pressuposto e me falaram que tinha as características tinha o corpo físico pra pra começar a jogar de nove aí eu falei o que você quiser eu tô aqui não eu tô uma vaga de nove aqui não 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 dá pra mim não talvez não mas não é não e aí eu voltei pra casa muito feliz muito feliz e aí eu segui treinando com a submente eu treinei acho que uma semana chegou o fim da semana um dia sábado e de novo me mandaram me avisaram que eu ia treinar com a primeira divisão mas era o Zezinho os outros dois não foram aí fizemos o treino lembro que jogava um time jogava só Sudamericana e outro jogava o campeonato da Argentina então aí tinha muitos moleques jogando o campeonato tinha muitos nessa temporada subiram muitos o foco era sul-americana o foco era sul-americana então aí nós tínhamos que jogar o campeonato tipo os moleques tinham que jogar o campeonato argentino que é legal demais é muito e eu lembro que foi muito bem esse dia também o segundo dia que eu fui treinar lá dia sábado também me senti muito bem eu fiz gol senti joguei pra caralho e e de novo botou o ajudante me falou que eles estavam muito muito felizes comigo que estavam vendo que era um jogador tipo que eles não não tinham no elenco e que se Deus quiser pronto estaria com eles só ia acompanhar meu crescimento aí eu fiquei muito feliz muito 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 também nem acreditava que eu estava escutando dele e aí na hora que cheguei em casa eu estava acho que estava almoçando não lembro bem e chegou um chamado pra mim que tinha que fazer o teste porque tinha que viajar com o profissional fazer um aqui teste teste da ah da do cotonete porque naquela época era cotonete pra tudo como é o nome? e sopado que não é sopa pra aclarar aí você foi fazer o teste já pra ser relacionado e tal e aí foi lembro que foi eu nem sabia o cara estava falando tinha uma mesa assim eu lembro que me falavam assim eu nem acreditava dava a volta na mesa dava a volta aí eu chamei pra meu pai chamei pra meu amigo também que eu estava na casa dele nossa todo mundo muito feliz todo mundo chorando meu amigo foi a buscar pra fazer aquele teste e ele chegou chorando assim emocionado muito assim e daí começou aí não voltei mais pra sub-20 já fiquei com o profissional e aí você foi relacionado o primeiro jogo você lembra contra quem foi? sim o primeiro jogo que fui relacionado foi Aldo Siv Aldo Siv aí teve dois jogos que eu não entrei e no terceiro entrei você entrou no terceiro contra quem? Patronato Patronato Santa Fe uma cidade aí entrou bastante? entrei não lembro acho que 20 minutos falou você joga onde mesmo? foi muito bem esse dia foi muito bem foi muito bem e eu lembro que tem uma história também engraçada que foi que o presidente do Lanús que é um cara lá muito reconhecido ele lá os caras tem um meme que ele faz masterclass de ser presidente que ele é muito muito top que ele tem muita coisa sabe que ele é maluco que ele é malandro sabe muita coisa no Brasil a gente já teve vários assim né aqui a gente chama de raiz o presidente ele era muito querido com o abacharuto na sala muito para a torcida muito querido então ele chegou lá no vestuário acabou o jogo lembro e ele chegou aí para para falar para mim que tipo assim falou ele entrou estava todo mundo aí e ele falou venho a te parabenizar porque você é um exemplo nós te mandamos a jogar no time lá sexta divisão você foi não falou nada para ninguém você fez da melhor maneira e hoje tem sua recompensa aqui eu fico feliz por você e aí ele me falou antes todo mundo e amanhã te espero lá na minha oficina você vai assinar contrato aqui caraca oficina que é escritório obviamente escritório e aí você assinou um contrato no dia seguinte e no dia seguinte então eu fui três jogos sem ter contrato com o clube isso é uma história também muito engraçada três jogos sem contrato eu joguei sem contrato só porque eu perteneci a outra a base sabe mas lá é uma situação comum isso? é boa pergunta de chegar perto dos 20 sem contrato você tem a idade tipo você é quarta divisão você tem dois anos que pode jogar na quarta divisão então esse era meu segundo ano na segunda divisão que já acabava e eu estava nos parâmetros de poder jogar porque eu ainda pertenecia na hora que termina esses dois anos você ou o clube ou assina contrato ou tem que mandar embora então chegou justo foi e aí ele chegou pra mim e fez três jogos e ele chegou pra mim e você chegou na sala lá e assinou nem viu o valor? não nem vi não cara vamos falar eu sou muito igual a primeira vez que eu assinei um contrato grande na minha carreira eu fui na rede TV eu cheguei na sala pra assinar um cara empresário na época falou não a gente pode negociar eu falei não vai que os caras desvixem mano tá ligado? deixa assinar essa eu nem cheguei eu não lembro o quanto que era bem mas será tá bom pra mim era muito já era muito dinheiro da segunda divisão ele já nem queria ir ele só queria chegar jogando lá no Real Madrid entendeu? aí ele deu muita moral pra mim lembra? o presidente moral porque você fez por onde? sim eu lembro que ele deu muita moral pra mim e daqueles dois rapazes que fizeram o teste com você algum deles vingou? o teste qual? aqueles os que subiram no primeiro treino com você profissional não eu sempre sou curioso de saber porque a gente entrevista quem deu certo se jogam mas não jogaram na primeira divisão mas jogam até hoje? estão jogando agora num time mais tipo assim quarta divisão tá mas estamos vivendo na carreira sim, vivem de futebol mas eu vou falar com uma curiosidade lá como não tem essa questão do contrato com os jovens acontece muito de por exemplo alguém jogar lá a quinta divisão se destacar não ter contrato e vir um outro time e leve embora e você tá doido pra virar empresário depois disso você tá pensando sério eu vou partir a Argentina acho que lá tem muito jogador que tipo assim antes dos 18 anos você pode ir embora de você seus pais tipo assim e você pode sair do time é é uma lei que tem lá que tem um monte de jogador que lá se chama de pátria potestad que que seus pais ainda como posso te falar que ainda eles tem que assinar para você para você são responsáveis por você ter seus 18 anos exatamente então tem muitos casos de jogadores que foram a jogar que se destacavam nas seleções da base e muitos casos assim que 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 eles iam muito bem na base iam a jogar na Europa depois diretamente já iam e assinavam contrato lá o Messi o Messi não foi isso o Messi foi diferente o Messi foi menor mas por conta do tratamento tem muitos jogadores lá tem um caso que foi de lembro que acho que foi Garret que eles jogavam no Vélez aí ele ia muito bem ele era muito bom e ele saiu para Master City direto por causa disso 3, 4 caras da minha idade que fizeram isso e você não tem como segurar segurar os caras só fazendo o contrato então aqui tem um mecanismo contrário aqui o pessoal já quando completa 16 anos já faz o primeiro contrato você pode fazer contrato lá você pode mas são mais os caras que não tem contrato que que os que tem tá é bem diferente eu acho que também eles tem que mudar um pouco é porque senão você perde um mecanismo de proteção era muito jogador assim mecanismo de proteção porque eu fico imaginando assim de repente um um atleta com seus 15, 16 anos começa a se destacar ele já começa a ser monitorado pelo mundo inteiro e aí se ele completa 18 ele não tem um contrato inclusive por nós você não tem garantia nenhuma porque a nossa análise de mercado aqui é excelência então agora pode falar porque o Flaco menino torcia pro Lanús ou não? não 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 torcia não lá tipo é você torce por Boca ou por River não tem não tem muito é porque eu achei dependente por ser o rei de copo tem assim tem independente que os caras são mas na minha cidade que era bem pequenininha não tem não tem era de Boca ou de River os dois sim mas se eu não era muito de pequeno você começou muito novo então você já desapega um pouco é isso já na hora que eu cheguei no independente eu sentia muito carinho pro independente parece e até o dia de hoje que eu sinto um carinho pro independente aconteceu o que aconteceu que eles me mandaram embora mas não não fiquei com raiva assim deles só que teu coração ao contrário eu não seria igual a ele não ao contrário eu aprendi muito lá então sempre pra fazer parte da sua história é fizeram parte da minha história e hoje o Flaco é visivelmente palestra palmeirense você vê cara você viu a hora que ele faz o gol contra o Corinthians mesmo sendo um jogo ali de começo de Paulista tal tu vê o jeito ele arranca a camisa e eu mano eu fiquei muito feliz porque mano não tem que se comedir não é isso aí velho o gol do clássico tá tudo certo irmão nós estamos tudo certo eu não sei nem se o Abel ficou bravo com você mas eu não fico não momento free e fique com a camisa importado você entender fique com a camisa não tire mais aproveitando que você começou a falar de Palmeiras o Ivan Rezende de Souza pergunta quando o Palmeiras fez a proposta pra te contratar qual foi o motivo que fez você aceitar e vir jogar no Brasil e ele pergunta se tem algum jogador que jogou aqui que chegou a te aconselhar te falou não vai pra lá pro Brasil que lá é bom tal não é não assim nem pergunte eu quando eu lembro que tinha muitas propostas que foi um ano muito bom pra mim no primeiro ano já tinha muitas propostas e Palmeiras foi uma delas desde o começo sim desde o começo aí eu fiquei seis meses mais que aqui eu cheguei na metade do verdade sim chegou você ou garantia o junto de chegar a você aí eu cheguei na metade e eu já no dezembro já tinha a oferta do Lanús só que o Lanús não me deixou sair eu lembro que foi um problemão pra mim porque eu queria muito sair eu queria abrir do ano e no no princípio do ano tipo assim eu já tinha a proposta do Palmeiras pra vir pra janeiro já pra fazer a pré-temporada e quais outros clubes brasileiros? não não tinha mais brasileiros tinha de Europa só só? tinha de Europa? sim tinha de Europa só só não você pode falar algum que ah eu lembro que tinha Bolônia tinha umas clubes aí da Itália e aí você priorizou depois tinha do Brujas também do Bélgica ah do Brujas sim ah e meu empresário falou pra mim tipo que o que você considere vai ser bom e nós não deixaram sair no e aí eu esqueci tipo joga bola eu sou assim eu falo assim pro meu empresário eu na minha feira não quero saber nada tipo você fala aí se eu tenho que assinar só me chama pra assinar eu confio muito no meu empresário então você tem que relaxar a cabeça também porque quando começa a temporada vocês não param mais tipo assim eu não quero saber ah tenho aqui um interesse do tal aqui um interesse do tal não tipo assim se você considera que a minha carreira vai bem lá ou vai ser pra bom bora segue pra frente e eu esqueci que eu tava falando não não você falou que foi em dezembro não deixava você tocou a temporada normal e segui seis meses mais e aí de novo mas o interesse foi maior aí já a Palmeiras se ou se queria e eu gostei muito do do interesse do Palmeiras do interesse do do time mais do do nem falar do que Palmeiras né claro pra todo mundo tava num momento espetacular tinha ganhado duas libertadoras consecutivas tinha ganhado um monte de de títulos aqui no no Brasil e eu sofria muito isso no Lanús sofria muito porque eu na hora que comecei a jogar você personalmente eu queria ganhar muito um título no Lanús queria muito é eu queria ser tipo assim queria me tornar um campeão um ídolo lá um campeão infelizmente não não consegui por muitos motivos né e aí eu quando vi a proposta do Palmeiras o primeiro que pensei aqui vou tornar campeão eu quero começar a ser campeão né e foi o primeiro que pensei eu falei pra meu empresário eu quero ganhar títulos quero ser jogador de ganhar títulos é Palmeiras vai ganhar títulos e eu vou fazer parte desse desse elenco aí que vamos ganhar muito e falei isso pra ele e você tava certo já ganhou dois brasileiros dois brasileiros fazendo gol decisivo já no último contra o Botafogo a gente lembra do do Hendrik que nem um maluco no jogo mas o gol de cabeça o terceiro gol e esse ano pô nem tem que falar né cara mas o Flaco depois que você decide vir você tinha ali algumas informações básicas você foi pesquisar um pouquinho mais sobre aqui campeonato daqui e tal sim meu empresário já tinha me falado que o Brasil tinha muitos jogos e eu gostei muito também achei meu sonho também é jogar na Europa jogar um grande time da Europa e eu achei na minha cabeça também que sempre você imagina coisas e vai imaginando seu caminho indiferentemente do que você se dedica imaginava um passo por um time tão grande como o Palmeiras para me tornar um jogador preparado para jogar em um grande time da Europa nem pensei em um time menor porque eu acho o Palmeiras muito muito grande então eu acho que se a gente dá muito bem aqui pode jogar em qualquer time do mundo fora que assim você tem a chance se Deus quiser de jogar o Mundial desse ano e o ano que vem continuando se Deus quiser tomara que não seja uma proposta que continue mas jogar o grande super não sei como vai chamar o Mundial nos Estados Unidos que aí cara tu vai ser mais visto ainda porque vão ser trocentes europeus muito eu também mas na hora que você chega e se 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 posa aqui na na realidade do que o Palmeiras você vê que um time nem imaginava que era assim nem é nível lá né cara a estrutura você tá jogando todos os jogos com miles de pessoas campo cheio quase todos os jogos é pra mim nem imaginava eu aprendi muito aqui sobre jogar campo cheio ganhar títulos me tornei outro jogador mas você sente isso quando você chega aqui a sua adaptação você sente isso é uma realidade muito diferente isso te atrapalha um pouco ou te incentiva mais pode ser que me atrapalhe um pouco talvez mas eu acho que na hora que você fica tipo só pensando melhorar e dar seu melhor se torna muito satisfatório e muito motivador pra o jogador é dá uma força imensa é porque eu percebo Luiz a torcida do Palmeiras a gente brinca aqui a gente é torcedor a torcida é conhecida como corneta a gente tem vários casos veigas é rafael entre outros que demoraram um tempo pra emplacar tal mas assim eu vejo é normal erram aqui ali a torcida corneta você até a gente aqui é cornetado tal mas eu vejo a torcida do Palmeiras não tô nem falando de mim eu torço muito por você desde que você chegou eu gosto muito do estilo seu canhoto alto centroavante eu sempre torço muito eu gosto muito tô acostumado lembra do Palermo o Palermo jogava pra cá não mas não perdendo o pênalti não perdendo os pênaltis mas de qualquer maneira eu vejo que a torcida do Palmeiras sempre teve muito carinho por você e sempre torceu mesmo cornetando sempre torceu muito tanto que agora eu não acho que não tava não é que tava ruim antes mas agora você tá fazendo gols atrás de gols e decidindo jogos fazendo gol em clássico eu vejo que a torcida tá muito feliz dizendo assim caramba eu sabia que ia dar certo você percebe isso não? tem muito tem muito mesmo na rua os caras te veem aí falando tipo nossa eu sempre acredito em você tem um monte tem um monte de histórias aí que que eu percebo também quando as coisas não estão boas não dá muito tipo não não dá muito não olha muito pra pra esse lado quando as coisas dão ruim mas quando dá bom é muito legal assim que sempre tem eu lembro sempre até quando as coisas davam ruim que tinha mensagem tipo tudo bem vai pra frente não não continua continua só trabalha vai ter recompensa em algum momento e eu sempre falo pra os caras aqui que eles brincam comigo que eu falo de o futebol devolve né tudo o que você dá pra ele em algum momento em algum momento ele te dá né todo o que você vai receber isso de volta em algum momento ele mais tarde mais cedo ele dá e e assim é eu acho sempre essa frase que que é legal e e acho muito verdadeira também é muito legal isso mais uma pergunta tem um monte aí a Elisângela de Souza Melo essa aqui é muito boa o que que foi mais difícil na sua chegada se acostumar com o idioma ou com as brincadeiras e azueiras dos brasileiros e ela falou obrigado por jogar no maior campeão do Brasil Elisângela Melo lá de Guarulhos ou Eli valeu nossa assim é que eu acho que você quando vai num num país também quando chega mais estrangeiro lá jogar na Argentina eu acho que o primeiro que você aprende as as palavras fortes não sei como fala aqui as os palavrões é os palavrões ou as brincadeiras então aqui tinha eu lembro muito de Scarpa que era Scarpa nossa ela era insoportável ele era muito insoportável com todo mundo pequeno já na hora que eu cheguei eu falava o Flaco aqui tem um maluco ele é tipo assim sério que tem um maluco aqui cuidado ainda ele no vestuário eu ficava do meu lado aí tem um maluco aí do seu lado ele vai te brincar muito não não demora pra ele quando Scarpa foi embora ele deu graças a Deus vai pegar na terra nossa ele era muito bom ele era muito engraçado e você chegou no auge dele aqui né foi o ano ele tava voando mas isso ajuda na ambientação quando você pega um grupo coeso sempre falo isso que eu eu pensava pra mim também eu vou chegar num time campeão os caras vai ser não vou nem poder falar pra os caras sabe e aí eu cheguei em seguida os caras tomam uma humildade nossa eu gostei muito também desse que todo mundo aqui tipo assim todo mundo que você fala é humilde é trabalhador é um ADN que tá acho que tá no CT que todo mundo é igual então isso é incrível pra mim é eu fico também feliz por por chegar num lugar que eu me senti desde o primeiro momento muito acolhido e sempre dou graças a Deus por isso geralmente vocês tem uma uma proximidade na chegada dos atletas que falam o mesmo idioma ali né até pra facilitar a adaptação mas quem que foi o brasileiro que foi ponta firme contigo ali no começo que te ajudou bastante assim nesse processo de adaptação ah todos acho que todos por igual foram nós temos um grupo que é muito forte também por esse motivo que que todo mundo você precisa tipo você vai e fala pra qualquer um eu preciso disso ou tô tentando fazer isso aí você quer e todo mundo vai falar de coração porque é um grupo muito unido muito é dá pra ver quando você faz gol cara que a galera mano tem muito carinho por você os caras vão muito ali eu gosto muito de todo mundo você percebe essa galera vai muito assim tipo e não importa ou você vê o Hendrik que teoricamente da minha posição não é mas enfim o cara vai lá é todo mundo Rony todo mundo Rony vai lá numa cambalhota ele é todo mundo é muito legal por isso que não lembro assim deu um mas os que mais compartilha são os mais ou menos da mesma idade John John o Navis o Garcia o Vanderlán o Fabinho na mesma idade né brincavamos muito também eles brincavam muito comigo então mais ou menos da mesma idade vai saber que o Hendrik é tão mais novo que ele não tá nem na turma ainda quatro seis anos de diferença nessa brincadeira pô mas vou te falar eu achei bom os dois juntos ali hein no clássico hein pô tava legal de ver cara você as vezes você saia da área e aí a zaga cadê o Flaco aí da com o Hendrik entrava teve o lance que quase finalizaram a bola junto no primeiro tempo e aproveitando o tempo que você falou nisso né o que que mudou nesse tempo pra você porque eu percebo hoje né não que antes não tenha sido assim mas eu percebo que você tá mais à vontade mas de outra forma a leitura de jogo no geral hoje a sua movimentação tá mais fácil de entendimento por exemplo pro Rocha que é o cara que faz o cruzamento pro Estevam pro próprio Hendrik aquele ajuste final de adaptação que assim agora a gente já sabe o estilo já sabe a movimentação dele como que é como que ele faz o facão por onde que ele entra o jeito do passe a gente joga a bola o jeito do passe sim eu acho que isso aí também é trabalho né de todo mundo mas se o 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 que eu que eu vejo assim é também a a confiança de 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 meu físico porque eu lembro tipo assim nas primeiras jogos eu pensava tipo não sei tipo no treino assim eu ia e pensava eu não 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 vou conseguir trombar com o Murilo como que eu consigo trombar com o Murilo uma bestia eu falava assim e aí já inconscientemente você não tá preparado pra tipo assim pra fazer um movimento ou pra tratar de enganar ele numa jogada ou acho que foi também tirar esse medo de 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 que foi tudo trabalho né que que eu preparei meu corpo pra 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 ganhar essa confiança de de dizer se eu tô preparado eu vou trombar com que me coloquei na frente eu vou eu tenho problema eu tô aqui acho que foi mais mais isso preparar meu meu corpo que foi um trabalho nosso que sofri muito também tem que dar tempo ao tempo a gente pede aqui às vezes né a galera fala mais por exemplo o Aníbal o cara já chegou não é assustador né parece que ele já tava aqui né não eu se fosse você se for titular eu vou tentar jogar no time reserva não jogar no time reserva se ele for pra reserva eu vou tentar pra reserva só pra me marcar mas assim o Aníbal ele é mais velho que o Flaco são coisas diferentes quando você chegou então assim a adaptação às vezes de um jogador não é que é nem mais rápida a idade é diferente é eu acho que também cada jogador tem é do seu jeito mas o que eu falo pro torcedor Flaco aqui a gente viveu momentos horríveis no Palmeiras não atualmente faz tempo talvez você tinha sei lá 12 anos de idade mas assim e a gente viu como era um time sem estrutura e ali a gente sofria não é o que acontece então às vezes o que eu peço só é confiar um pouco mais na comissão na gerência do Palmeiras confiar porque se você chegou aqui meu amigo não é à toa a gente tem um departamento de análise eu sei porque eu convivo é absurdo os caras de análise o cara sabe quem foi o amigo de infância do Flaco a galera sabe tudo não é verdade é minimizar risco pensar no ser humano então o negócio é bem pensado e tem gente que vem sabendo gente é pra daqui um ano vamos adaptando não é à toa que agora depois desse negócio e também tipo assim também às vezes fica com a ansiedade do jogador eu falava muito com o Abel às vezes ficava muito nossa eu falava nossa esse aqui tem algo contra mim mas não é assim tipo ele falava você vai ver daqui um ano ou você vai ver daqui a tal tempo eu falava nossa vai esperar tanto esse aqui só tá brincando comigo ele não me quer entendeu vai ter uma ansiedade e aí você se dá conta que sim é só tempo também é aproveitar as oportunidades também que é a vida também disso aproveitar as oportunidades mas eu falava muito e eu nem acreditava também nessa de esperar o tempo sabe mas acontece e é assim é tudo tipo que você quer tem um tempo de se tornar realidade mas é é isso é isso mesmo falando em Abel e o papo com Abel quando você chegou como é que foi a primeira conversa com ele você lembra? sim bom 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 sempre desde o primeiro momento muito bom eu admirava muito ele que um técnico também muito ganhador e sempre foi bom boa de trabalho né mas foi muito muito bom ele sempre ele é muito direto nas coisas e às vezes um nem compreende ele as coisas que ele te fala ou assim você acha que é tipo pra é pra fazer um mal sabe sim ele é muito direto mas sempre foi eu aprendi a convivir com ele e a entender ele sempre muito legal ele também é um cara muito legal e a comissão que deve conversar muito também né talvez o que mais conversa é a comissão né que ele tem um monte de que ele delega ele tem a comissão e o paddle pega solto aí na academia sei todo mundo é uma comissão muito muito cercana ao jogador também que legal isso você vai fazer a 150 aí Luiz? a 150 não só tô vendo se tem ou mais alguma outra é que não dá tempo mas a galera merece né que a galera tá um outro dia né é não a gente traz ele de novo pra falar mas vai ter muita coisa boa pra falar esse ano foi muito bacana poder conhecer um pouco mais da história do Flávio contar um pouco de como que foi o início dele no futebol porque a gente traz os brasileiros a gente escuta as histórias é legal trazer vocês porque é um viés diferente uma perspectiva diferente de um país que é vizinho mas que as vezes a gente também não conhece como funciona né mas uma curiosidade se você não fosse atleta o que você seria? o que você teria sido? porque a gente tem alguns casos o Gomes queria trabalhar no Tribunal de Justiça mas aí é muito fora daquilo não é porque eu tô falando de repente você tinha alguma coisa assim que você gostava tal que eu venha se gostar tipo eu sempre falo o mesmo nem canto bem nem toco nenhum instrumento mas um zonho assim que eu sempre tinha de ser ou cantante ou tocar mas indo na realidade acho que ou estudado alguma coisa ou ou fazer feito o mesmo trabalho do meu pai não mas você ia cantar o que? porque aqui no Brasil a gente fala pagodeiro Alô Rick Bonadil você ia cantar o que? sei lá não sei tipo assim é tipo um Julio Iglesias alguma coisa ele falou o Julio Iglesias tipo um cara bem vestido sabe aquele gay faz a montagem curiosidade não tem muito a ver com o assunto mas sabe o que o Julio Iglesias foi goleiro? férias? não não sabia ele foi goleiro do Real Madrid? é mesmo? não sabia foi goleiro do Real Madrid Castilha aí sofreu um acidente de carro ficou impossibilitado de jogar por um ano dizendo que não ia voltar a andar nem nada começou a escrever poesia no hospital enquanto estava na reabilitação uma das enfermeiras falou traz um violão pra esse menino aqui e começou a carreira de músico assim cara mas ele era goleiro é mesmo? sério não é não o Luiz não era goleiro também não não era não ele era juiz sabia? da Varza eu fui árbitro do futebol amador como é que chama o amador lá? é amador? é amateur amateur ele era juizão mano sofri era bravo mesmo ou não? muito vai fazer umas lambanças de vez em quando eu imagino que o Luiz ele gosta de conversar ele conversando com o atacante 30 minutos de acréscimo depois rara é legal o pequeno ele é explicado eu vou explicar pra você porque é tal coisa a regra a regra 8 não fugindo muito da história eu trabalhei com um árbitro seu Isidoro acho que ele não sei se ele ainda é vivo porque como tem quase 15 anos isso ele já tinha mais de 70 anos e ainda estava no amador só que ele era muito diferente ele tinha um condicionamento físico bom só que ele minava o jogador quando ia reclamar alguma coisa na resposta na fala aí ele andava com uma bolinha desse tamanhozinho dentro do bolso quando o cara ia reclamar muito com ele ele tirava a bolinha do bolso assim na calma falava o cara tamanho da bolinha que você está jogando hoje aí mano quebrava o cara parava assim já não reclamava mais nada vai jogar vai jogar que leva isso te juro cara te juro uma bolinha desse tamanhozinho você começou a fazer isso também não mas eu falo assim a história era curiosa porque você falava mano 70 e tantos anos gritando ainda e ainda tem a coragem na várzea de fazer isso eu não teria mas bom foi muito bacana receber o Flaco muito mesmo cara pedir para os nossos sócios avante adentrarem aqui a sala do podcast deixa eu ver a Marta mandou e a próxima é com a camisa de 100 jogos do Flaco de 100 jogos pode ser pode ser ele está com 99 tem que voltar na semana que vem não deu tempo porque tem 70 jogos no ano você chegou a metade acho que deve ter 600 jogos quase até o final do ano tem a gente vai ter que entregar uma de 200 tem uma de 200 que a gente vai entregar nos próximos episódios a camisa dele de 100 jogos e 100 gols pelo Palmeiras você lembrou uma coisa curiosidade curiosidade não você lembrou uma semelhança o pessoal está falando muito que você está fazendo muito gol por causa do Cavanhac não sei se você já vê essa brincadeira porque nós tivemos em 2012 Hernan Barcos um atacante argentino tinha também o Cavanhac o cara fez muitos gols é que o ano de 2012 é melhor não lembrar você lembra que teve uma aposta nesse ano do Felipão com ele esse ano eu paguei tudo de rival nosso o Felipão fez uma aposta com ele que se ele fizesse um número de gols você apagou um churrasco para ele lembra? foi um churrasco para ele? o senhor prometeu professor vai te ferrar que se ele fizesse acho que 29 gols esse ano me dá angústia esse ano é melhor esquecer o pessoal aplica bastante com isso o Barco jogou muita bola você chegou a ver o Barcos jogando? sim, eu vi eu lembro sempre do Barcos lembra que antes fazia antigamente uma seleção isqueira de local que sempre fazia Brasil, Argentina seleção local ele jogava sempre lá o super clássico das Américas mas o Barcos lá na Argentina ele não jogou desse jeito? o Barcos não é muito conhecido lá é igual o Cano causa de Cano igual o Cano ele jogou muito aqui né mas lá não jogou não é muito recordado assim eles são conhecidos lá pelo que eles fizeram aqui o Cano o Cano o Cano o Cano o Cano é maluco isso o tanto de Argentina o bom que não tem por aí sim, tem vários o Barcos antes de vir pra cá ele tinha jogado em alguns times ele foi na LDU antes de vir pra o Almeida ele veio na LDU essa brincadeira de pirata ele gostava mas os caras foram chamar de algum cantor Zé Ramalho é um cantor brasileiro muito famoso ele ficou pisto por causa do cabelo que ele usava cabelo amarrado tipo eu tipo eu um tiozão de cabelo assim sou eu era não era aquele lembra que ele ficou ficou possesso ele não gostou nada, nada, nada os avantes Karen, Cristina Thalita, Micheleti o Bruno Palhariti e a Nanda Aparecida podem podem adentrar aqui o nosso estúdio e ali pro lado do Flaco pra gente fazer o encerramento agradecer Flaquito por ter vindo bater esse papo com a gente muito bacana mesmo conhecer sua história obrigado espero te receber mais vezes aqui se não esquecer Flaquito da hora irmão mas você tem que vir em um daqueles especial de título que aí você já pode falar o que quiser não tem problema nenhum já vem embriagado lembra o Danilo o Danilo trouxe o boneco o Danilo trouxe o boneco o boneco tava mais louco que o Batman prazer pode vir aqui aí os sócios avante muito bem que vieram pra prestigiar o Flaco Lopes e Rodeira sempre lembrando a galera que tá rolando o Palmeiras Pay premiado nesse mês de fevereiro tem um sorteio da moto então assim pessoas que utilizarem o cartão até fica pessoas que utilizarem o cartão até o dia vinte e nove desse mês estarão concorrendo ao sorteio da moto e inclusive eu vi a moto essa semana você viu bonita top né bom top então vai como é que faz isso aí então abra sua conta no Palmeiras Pay peça o seu cartão e a cada utilização que você tiver tem um valor mínimo lá na campanha você acumula um número pra sorteio que aí você pode concorrer a essa moto mas ao todo são mais de seiscentos prêmios durante o ano bastante coisa vai ter um carro zero não sei nem se podia falar não sei nem se podia falar mas vai ter um carro zero já falou que vai ter um carro zero já entregou né é isso então pra galera vai pingar em um QR Code baixa o app do Palmeiras Pay abra sua conta use seu cartão e participe do Palmeiras Pay premiado e lembrar também a galera assim como os avantes que estão aqui vai pingar um outro QR Code na tela você baixa o app do Palmeiras e quando pingar aquela notificação de quem vai ao Palmeiras Cast você manda a sua pergunta e assim como eles você pode ser convidado pra vir aqui e participar aí você me quebra nessa não dá pra fazer duzentos perguntas nessa você me quebra mas as perguntas estão aqui as do Flaco cento e cinquenta perguntas vai ser aquele challenge que é tipo cem perguntas em dez minutos é boa mas é isso Palmeiras Cast sim cerrando por aqui um grande abraço a todos até a próxima avante palestra tamo junto cursos cursos nota máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo vem pra fã aqui o foco é você abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos aplausos aplausos